Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook, nós falamos mais uma vez aqui direto da matriz São Pedro Apóstolo, com as primeiras despedidas do povo patobranquense, do povo do sudoeste, ao Frei Policarpo. As primeiras senhas já foram distribuídas, aproximadamente 200, 300 pessoas estão circulando a quadra da matriz, a quadra, perdão, da praça Presidente Vargas e estão entrando com respeito a todo o distanciamento social. Aqueles que desejam ficar um tempo podem ficar aqui fazendo as suas preces, respeitando todo o distanciamento. E aquele que vem, faz a sua prece, faz a sua despedida, sai aqui pela esquerda e deixa o seu último adeus, a Frei Policarpo, neste domingo, dia 4 de outubro, agora são 15 horas e 47 minutos. A emoção aqui dentro da matriz é tão grande, as pessoas saindo com os olhos marejados, chorando em real agradecimento a esse ser que ultrapassou os limites da religião e tornou-se um servo da comunidade, um servo da comunidade antenado, ligado sempre nas tendências de comunicação e a gente vai mostrar agora um pouco para você, das pessoas que estão chegando para fazer a última despedida, a Frei Policarpo BR. As senhas estão sendo entregues, minha próxima missa começa às 4 horas da tarde, muitas pessoas neste momento, a fila agora já diminuiu, porque as primeiras pessoas já chegaram, então ela está menor neste momento, chega até aqui à frente da matriz, antes a fila dobrava a esquina, agora ela já diminuiu, porque o fluxo está sendo rápido, então as pessoas estão chegando, tomando sua senha, entrando na fila, respeitando todo o distanciamento social necessário e saindo pela esquerda, claro que pode-se tomar um minuto, alguns minutos para fazer a sua prece e um momento de reflexão. A qualquer momento a gente volta ao vivo, diretamente aqui da Matriz São Pedro Apóstolo e para você que quer acompanhar todas as cerimônias ao vivo, está sendo feita essa transmissão através da página da Matriz e também do canal da Matriz São Pedro Apóstolo no YouTube. A gente vai colocar o link aqui na nossa página para que você possa acompanhar e, é claro, através das nossas transmissões aqui pelo Facebook e uma programação totalmente diferenciada em homenagem ao Frei Policarpo BR, que leva o nome do nosso principal estúdio da Super Rádio Itapuã, com muito carinho e com muita honra, temos esse nome do nosso principal estúdio e devemos todo o nosso carinho, a nossa honra, todas as nossas homenagens e condolências a esse ser que ultrapassou os limites da religião e se tornou um santo homem, servo da comunidade patobranquense e, por que não, da toda a região sudoeste.